A fim de proteger a Terra da invasão de robôs alienígenas, um jovem e seu carro contam com a ajuda dos autobots e precisam impedir que o planeta inteiro seja destruído. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node-Head e hoje nós recapitularemos a história do filme Transformers, A Vingança dos Derrotados, de 2009. Então preparem-se e é hora do Recap! 17 mil anos antes de Cristo, a primeira nave alienígena pousou na Terra e travou guerra contra a humanidade. Atualmente, pelos dois últimos anos, uma equipe avançada de autobots se refugiou no planeta e formou uma aliança com os humanos. Um grupo de soldados chamado Nest tem ajudado os Transformers a caçar seus inimigos, os Decepticons, que estão escondidos em diversos países ao redor do mundo. O grupo constantemente arrisca a vida para eliminar essa ameaça que há milhares de anos põe em risco a vida na Terra. Por sorte, o Nest não está sozinho nessa missão, pois os autobots também estão atrás desses robôs malignos, que causam destruição por onde passam. Quando um desses monstros invade Xangai, Optimus Prime, o líder dos autobots, precisa intervir e rapidamente, após alguns disparos, consegue neutralizar a ameaça. Sam Mitwick é um jovem norte-americano que acaba de se formar no ensino médio e está prestes a ir para a faculdade. Judy e sua mãe estão muito tristes com a despedida, pois o rapaz terá que se mudar para a França. Seu pai, Ron, também está mal com a partida de Sam, mas evita demonstrar esse sentimento. O rapaz se preocupa com o fato de que ficará longe de seus pais pela primeira vez na vida, mas nada o entristece mais do que ter que se separar de sua namorada. Enquanto conversa com a garota por telefone, ele encontra um fragmento de um cubo alienígena que ficou preso em seu casaco. Após tocá-lo, Sam começa a ver inúmeros símbolos e solta o objeto rapidamente. Devido à alta temperatura do fragmento, o piso acaba sendo derretido e um incêndio é causado. De repente, vários pequenos Decepticons aparecem e atacam o rapaz. Quando os monstrinhos começam a atirar, Sam precisa fugir e, enquanto se esconde no jardim com seu pai, grita pela ajuda de Bumblebee. O Autobot então sai da garagem, atira nos pequeninos e consegue eliminá-los, mas acaba causando uma destruição ainda maior. Antes que a polícia apareça, Sam ordena que seu amigo se esconda, enquanto ele vai recuperar o fragmento para que os policiais não o encontrem. Quando Micaela aparece, o rapaz entrega o pequeno frasco para ela e vai até a garagem para tentar explicar a Bumblebee que não poderá levá-lo para a faculdade. Após lidar com todo o drama feito pelo robô, Senna é surpreendido por sua namorada, que se despede do rapaz e já começa a fazer planos para visitá-lo. Quando Senna vai embora, Micaela pega sua moto e retorna para a oficina, mas é perseguida por um pequeno Decepticon que vai atrás dela a fim de recuperar o fragmento. Enquanto isso, no espaço, Starscream utiliza um satélite do exército dos Estados Unidos para coletar informações a respeito da localização do objeto. Optimus Prime está na base militar da NEST e informa ao general que a aliança do seu povo com os humanos impediu seis invasões de Decepticons, somente naquele ano, cada uma delas em um continente diferente. Sendo assim, o robô chega à conclusão de que seus inimigos estão ao redor do planeta buscando alguma coisa. Durante o último confronto, uma daquelas criaturas mencionou o retorno de Fallen, e essa é a única pista que os Autobots possuem a respeito do plano de seus adversários. Nesse instante, o Sr. Galloway se pronuncia e informa que foi enviado pelo presidente para tomar providências com relação aos Autobots, pois eles causaram grandes estragos em Xangai. Durante seu discurso, o homem revela a localização da prisão de Megatron, o líder dos Decepticons, e o local onde está sendo mantido o pedaço do cubo alienígena que restou, o qual eles chamam de Allspark. Após obter essas informações, Starscream informa aos Decepticons que o fragmento foi localizado e se prepara para uma nova invasão. Depois de ponderar a respeito de tudo o que aconteceu nos últimos dois anos, o Sr. Galloway começa a acreditar que a única coisa que atrai os Decepticons para a Terra são os Autobots, e pede que Optimus Prime deixe o planeta juntamente com seus aliados. No entanto, antes de partir, o robô pede para que o humano converse com o presidente e peça que ele considere a possibilidade de estar errado, pois se os Autobots partirem, os humanos estarão indefesos para lidar com os próximos ataques. Ao chegar no campus, Sam corre para levar suas coisas para o seu dormitório e conhece Leo, seu novo colega de quarto. Depois de alguns minutos de conversa, Leo apresenta o seu projeto ao rapaz. Juntamente com seus dois colaboradores, o jovem alimenta um site com provas que embasam suas teorias da conspiração. Como planeja crescer seu negócio nos próximos anos, ele convida Sam para se juntar à sua equipe, mas o jovem imediatamente recusa o convite. Enquanto isso, uma espaçonave dos Decepticons envia um novo invasor para a Terra. O tigre-robô corre até a base da marinha, onde o fragmento do Walls Park está escondido e libera milhares de mini-robôs dentro da instalação. Após se fundirem, essas pequenas criaturas se transformam em um único monstro, cuja missão é recuperar o fragmento. Quando os militares se dão conta da invasão, é tarde demais, pois o fragmento já foi roubado. Porém, durante a fuga, o monstrengo acaba sendo detectado e os soldados iniciam uma batalha para tentar impedi-lo de escapar. Naquela noite, Sam vai em sua primeira festa universitária e enquanto seus colegas se divertem, o rapaz inconscientemente começa a desenhar diversos símbolos numa mesa. Nesse instante, Alice se aproxima dele e o convida para dançar. O jovem recusa o convite e afirma que tem uma namorada, mas Alice insiste em tentar conquistá-lo. No entanto, Sam consegue se livrar dela, quando um dos convidados da festa revela que há um camaro amarelo estacionado no gramado do lado de fora da casa. Imediatamente, Sam corre para verificar se é Bumblebee que está lá e suas suspeitas logo são confirmadas. Porém, quando ele está indo embora, Alice entra no carro e o rapaz acaba dando uma carona para ela. Ao perceber que a garota está interessada em Sam, Bumblebee dá um jeito de expulsá-la e ataca Alice até que ela decida sair do veículo. Em seguida, a dupla continua seguindo seu caminho até que Sam se encontra com Optimus Prime e descobre que um grande problema está prestes a acontecer. O robô revela que o último fragmento do Wallspark foi roubado pelos Decepticons e pede ajuda de Sam para impedir que a Terra sofra o mesmo destino de Cybertron, seu planeta. Porém, o rapaz afirma que deseja ter uma vida universitária normal como qualquer outro jovem e se recusa a se envolver nessa batalha. Após roubar o último pedaço do cubo, os Decepticons vão atrás de seu líder e viajam até o Atlântico Norte para resgatá-lo. As criaturas então mergulham no oceano a fim de encontrar o corpo de Megatron e utilizam a energia do fragmento para ressuscitá-lo. Não demora muito até que os soldados responsáveis por vigiar o local percebam a invasão, mas não são capazes de impedir a fuga dos robôs. Assim que consegue escapar, Megatron viaja para o espaço e ataca Starscream por tê-lo abandonado na Terra por todo esse tempo. Em seguida, revela para Fallen, seu mestre, que o Allspark foi destruído e descobre que aquele cubo era apenas um recipiente. O que realmente importa é a informação contida nele, que agora está sob posse de um jovem humano, o qual possuía a chave para salvar os Decepticons. Após o fim de semana, Sam tem seu primeiro dia de aula e está na sala quando perde o controle de si mesmo e começa a folhear rapidamente as páginas de um livro. De repente, ele interrompe a aula de física e vai até a lousa para apresentar uma nova teoria para a classe. Furioso com a interrupção, o professor o expulsa de sua sala. Alguns dias se passaram desde que Micaela se despediu do seu namorado e fica surpresa ao receber uma ligação dele no meio do dia. Sam está apavorado com o colapso mental que acabou de sofrer durante a aula e afirma que está vendo símbolos em sua mente desde que tocou no fragmento do cubo. Portanto, ele orienta a jovem a não tocar naquele objeto e Micaela afirma que ele está guardado no cofre da oficina de seu pai. Ao ouvir a conversa, o Willy tenta abrir o cofre para roubar o artefato, mas é flagrado pela garota que usa um alicate para capturá-lo. Micaela queima um dos olhos da criatura e a ameaça para conseguir informações. Ao descobrir que o monstrinho está ali para recuperar o fragmento e entregá-lo para Fallen, a jovem decide aprisioná-lo e informa ao seu namorado que pegará um voo para Paris naquela tarde. Ao chegar em seu quarto, o rapaz começa a desenhar os símbolos que vêm à sua mente por todas as paredes, até que Alice e Leo aparecem para atrapalhá-lo. A jovem então expulsa Leo do quarto e empurra Sam para a cama. Ela está prestes a perfurá-lo com sua cauda robô quando percebe que alguém está abrindo a porta. Quando entra no quarto, Micaela avista seu namorado beijando outra garota e vai embora. Então, Sam vai atrás dela para tentar se explicar e acaba sendo atacado por Alice, que finalmente revela sua verdadeira identidade. Ao ouvir os gritos do rapaz, Micaela e Leo retornam para ver o que está acontecendo e levam um baita susto ao ver a bela jovem se transformar em um robô sanguinário. Rapidamente, o trio corre até a biblioteca para se esconder, mas acaba sendo encontrado pela criatura, que ataca todos que aparecem em seu caminho. Após recuperarem a caixa onde o Will está preso, Micaela rouba um carro e consegue escapar. Porém, o alienígena se agarra ao veículo e a garota consegue esmagá-lo ao colidir com uma pilastra. Os jovens respiram aliviados, acreditando que estão seguros, até que um helicóptero aparece de repente e usa um gancho para transportar o carro para um prédio abandonado. Ao chegar lá, Megatron captura Sam e ordena que Reedman retire as informações contidas em seu cérebro. O rapaz estava prestes a ter seu crânio cortado ao meio, quando Optimus Prime e Bumblebee aparecem para resgatá-lo. A dupla então ataca os Decepticons e ajuda os humanos a escapar. No entanto, eles são perseguidos por Megatron, que convoca os seus aliados para a batalha. Agora, Sam precisa fugir de inúmeros robôs malignos e se esconder até que novos aliados apareçam para ajudar Optimus na batalha. Enquanto isso não acontece, o líder dos Autobots bravamente enfrenta seus adversários sozinho e consegue liderar a batalha, até que é golpeado pelas costas por seu maior inimigo. Após o ataque, Optimus é eliminado e Fallen se prepara para invadir a Terra, pois sabe que nenhum outro Autobot é capaz de derrotá-lo. Nesse instante, novos robôs aparecem e Bumblebee leva Sam para longe da zona de guerra, enquanto seus companheiros atacam os Decepticons. Como estão em menor número, os alienígenas malignos decidem fugir e Megatron se prepara para receber o seu mestre. As criaturas caem do céu como meteoros e inúmeros navios de guerra são destruídos durante a queda. Os pais de Sam estão almoçando em um restaurante francês quando são surpreendidos com a chegada dos alienígenas e precisam fugir, mas logo acabam sendo capturados. Assim que chega à Terra, Fallen faz uma transmissão para toda a humanidade e afirma que seu povo não irá mais se esconder. A criatura ameaça destruir todo o planeta, a menos que os humanos entreguem Sam para ele. Na tentativa de neutralizar a ameaça, o grupo Neste se une aos Autobots. Porém, antes que pudesse iniciar as operações, o Sr. Galloway aparece e informa ao Major Lennox que, por ordem do presidente, sua equipe está fora de operação. O homem está convencido de que tudo o que está acontecendo é por conta da rixa entre os alienígenas e acredita que, expulsando os Autobots do planeta, os Decepticons deixarão a humanidade em paz. Desde que seu rosto foi divulgado para toda a humanidade, Sam está escondido e precisa pensar em uma solução para deter os Decepticons antes que seu mundo seja destruído. O rapaz pede ajuda de Skids e Mudflap para desvendar os símbolos que estão aparecendo em sua mente, mas os robôs afirmam que não são capazes de decodificá-los. Então, o Leo sugere que o rapaz vá pedir a ajuda de Simons, um cara que, segundo ele, sabe absolutamente tudo sobre os robôs alienígenas. Inicialmente, o homem se recusa a ajudar aqueles jovens, mas muda de ideia quando Sam conta para ele sobre os símbolos. O homem então leva o trio até seu esconderijo e mostra todos os estudos que fez a respeito daqueles símbolos, os quais aparecem em diferentes lugares do planeta ao longo de milhares de anos. No entanto, é necessário ter a ajuda de um Decepticon para decodificá-los. Então, Micaela vai buscar o Willy no porta-malas do carro. A criatura afirma que não consegue entender aquela linguagem, mas conhece alguém capaz de fazer isso. Para encontrá-lo, o grupo precisa invadir um museu e detectar a aeronave, que é ativada na presença do fragmento. Nesse instante, Micaela percebe que a criatura é um Decepticon e todos correm para se esconder, já que agora suas vidas estão correndo perigo. Porém, para sua surpresa, o robô velhote não pretende machucá-los, pois nem mesmo se lembra de onde está. A criatura revela que, apesar de ser um Decepticon, há centenas de anos escolheu apoiar os Autobots. Pois sabe que, se não fosse por eles, seu povo já teria destruído todo o universo. Sendo assim, Sam desenha os símbolos no chão e conta com a ajuda de Jetfire para decodificá-los. Ao vê-los, o robô se lembra da missão que recebeu antes de chegar na Terra e diz que precisa encontrar uma chave. O Monstrego, então, usa sua habilidade de teletransporte para levar o grupo para o Egito. Em algum lugar naquele deserto, seus ancestrais construíram uma grande máquina para colher Energon, que é a fonte vital de energia para os Transformers. Porém, para fazer isso, é necessário destruir o planeta e seus antepassados fizeram um acordo de jamais usar essa máquina em lugares onde existisse vida. No entanto, Fallen ignorou essa regra e pretendia eliminar os humanos. Por sorte, a única maneira de ativar essa máquina é através de uma lendária chave chamada Matriz de Liderança. Uma grande batalha foi travada pela posse da Matriz, porém Fallen era mais forte do que seus irmãos. Então, eles não tiveram outra opção se não roubar a chave e escondê-la dele. Aqueles Transformers deram a vida para esconder a Matriz numa tumba feita com seus próprios corpos, a qual nunca foi encontrada. Em algum lugar daquele deserto está a máquina destruidora de mundos e apenas Fallen sabe onde ela está. Se ele encontrar a tumba onde a chave foi escondida, todo o planeta será destruído. Somente um Prime é capaz de derrotar o Demente e Optimus, o último dessa categoria, foi eliminado recentemente. Porém, Sam tem a ideia de usar a energia da Matriz para reativar o Autobot e trazê-lo de volta à vida. Para isso, ele precisa achar a chave antes que Fallen a encontre, então segue as coordenadas dadas por Jetfire para chegar no local onde ela foi escondida. No caminho para o deserto, o grupo acaba sendo detectado e perseguido pela polícia, que pretende capturar Sam e usá-lo como moeda de troca com os Decepticons. Após despistá-los, Simons usa um orelhão para entrar em contato com o Major Lennox e pedir reforços. Após receber as coordenadas, o Esquadrão Neste começa a planejar a viagem e precisam tomar cuidado para não levantar suspeitas. Ao atravessar a fronteira para Jordânia, Sam acaba sendo flagrado pelas câmeras de segurança e os Decepticons conseguem detectar sua localização. Já está anoitecendo quando o grupo decide parar para descansar e planeja iniciar a busca pela Matriz na manhã seguinte. Durante uma conversa com sua namorada, Sam se recorda das informações que obteve com a leitura do livro de Astronomia durante a aula do professor Colin e utiliza as estrelas para guiar o caminho para o qual eles precisam seguir. Enquanto isso, o grupo Neste acaba de chegar ao Egito e o piloto anuncia que todos os passageiros devem deixar o avião devido a uma falha no motor. Imediatamente, Galloway percebe que foi enganado e que desde o início, esse era o plano do Major Lennox. Após várias horas de viagem, Sam e seus amigos finalmente chegam nas ruínas antigas. O grupo não sabe onde procurar e todos acabam ficando estressados com a situação. Durante uma brincadeira para aliviar a tensão, Skates e Mudflap começam a brigar e acidentalmente acabam fazendo um buraco em uma das paredes. Ao observar a estrutura por trás da pintura, Sam percebe que aquele é o local que eles estão procurando e conta com a ajuda de Bumblebee para abrir uma passagem. Imediatamente, os humanos entram na tumba e encontram a matriz. Porém, quando Sam segura a chave, ele vira pó e desaparece diante de seus olhos. Em uma medida desesperada, o rapaz começa a coletar os restos da matriz e coloca os grãos dentro de um saco. Nesse momento, a força aérea chega ao Egito com o Optimus Prime e aguarda a chegada de Sam, na esperança de que o jovem saiba como trazê-lo de volta. O grupo já está retornando para o ponto de encontro, quando é atacado por Decepticons. Portanto, decidem se separar para distrair os inimigos enquanto Senna e Micaela levam os restos da matriz até Optimus. Enquanto o casal segue os sinalizadores para encontrar os soldados, Leo e Simons utilizam os Transformers como isca e atraem os alienígenas para o caminho oposto. Após sobrevoar o local, Starscream percebe que os soldados trouxeram o corpo de Optimus e transmite essa informação para o seu líder. Imediatamente, Megatron percebe que Senna conseguiu pegar a chave e pretende usá-la para ressuscitar o líder dos Autobots. Sendo assim, ele ordena que os Decepticons ataquem os membros da Neste, na tentativa de impedir que o rapaz se aproxime do seu aliado robô. Enquanto isso, Leo e Simons percebem que, em vez de distrair os alienígenas inimigos, foram eles quem caíram numa emboscada. Após se esconderem em uma construção antiga, Senna planeja esperar os inimigos se afastarem para correr até o local onde Optimus está. No entanto, de repente, um inseto robô invade a instalação e o rapaz consegue desativá-lo. Nesse instante, sua localização é revelada e o casal começa a sofrer ataques brutais. Por sorte, eles conseguem escapar, mas ainda faltam 500 metros de distância para chegar no ponto de encontro e os soldados não sabem onde eles estão. Alguns quilômetros dali, Leo e Simons precisam sobreviver ao ataque do Devastador, que usa sua boca gigante para sugar absolutamente tudo ao seu redor. Tanto os humanos quanto os Transformers precisam se segurar em algum lugar fixo ao chão para não serem levados. Porém, Mudflap escorrega e acaba sendo sugado para a garganta do inimigo. Nessa hora, o ataque é interrompido, pois o robô começa a atacar o monstrengo e rapidamente, seu irmão vai ajudá-lo a derrotar a criatura. Senna e Micaela estão prestes a alcançar os soldados, quando o rapaz percebe que seus pais foram pegos pelos inimigos. Na tentativa de salvá-los, o jovem decide negociar a matriz e distrai o inimigo para que Bumblebee possa atacá-lo. Durante o duelo, o tigre robô aparece e decide intervir na batalha, mas acaba sendo facilmente destruído pelo Autobot. Preocupado com seus pais, Sam pede que Bumblebee tire-os da zona de risco e os leve para um lugar seguro. Ao ver o robô gigante destruindo uma das pirâmides, Simons logo percebe que a máquina está logo abaixo e sabe que precisa detê-lo. Caso contrário, o planeta será consumido. O homem então entra em contato com o exército para pedir reforços e afirma que a única esperança de derrotar o devastador é por meio do canhão elétrico. Após receber as coordenadas exatas, a marinha faz o disparo e o monstrengo é atingido em cheio. Enquanto isso, Micaela e Senna continuam correndo pela zona de guerra e tentando sobreviver às explosões para alcançar Optimus Prime. Ao ver o casal se aproximando, Lennox e seus homens correm para resgatá-los. O grupo está cercado quando Jetfire aparece para ajudar na batalha, mas não consegue resistir por muito tempo e acaba sendo derrotado. Os Decepticons estão vencendo a guerra quando os aviões caça se aproximam e explodem todos os inimigos. Com o impacto das explosões, Senna é arremessado para longe e acaba desmaiando antes de alcançar Optimus Prime. Lennox tenta reanimá-lo, porém o rapaz não apresenta batimentos cardíacos. Enquanto os agentes tentam ressuscitar Senna, ele tem uma visão com os alienígenas que se sacrificaram para salvar a Terra. As criaturas afirmam que a Matriz não pode ser apenas encontrada, ela precisa ser merecida. Ao arriscar sua vida para salvar Optimus Prime, Senna provou que é digno de empunhar a chave e então o jovem acorda para cumprir o seu destino. Quando Optimus se levanta, Fallen aparece e rouba a Matriz. Rapidamente ele voa até a máquina que estava escondida abaixo da pirâmide e usa a chave para ativá-la, condenando toda a vida na Terra. Ao ver o planeta em risco, Jetfire decide se sacrificar e oferece suas peças para que Optimus consiga o poder necessário para derrotar Fallen. Imediatamente o líder dos Autobots voa em direção ao seu inimigo e após capturá-lo, consegue destruir a máquina. Agora Optimus precisa cumprir seu destino e destruir Fallen, porém Megatron interfere na luta para defender o seu mestre. Após derrotar seu maior adversário, o robô ataca Fallen novamente e graças aos poderes concedidos por Jetfire, consegue eliminá-lo de uma vez por todas. Incapaz de continuar lutando, Megatron e os Decepticons decidem fugir e mais uma vez, a humanidade é salva pelos Autobots. É galera, mas e vocês, acham que dessa vez Megatron e seus Decepticons deixarão o planeta em paz ou continuarão tentando conquistar a Terra? Deixe aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri